Fala gurizada, tudo certo? Ó, dando uma banda meio diferente hoje Uh! Às vezes é bom andar numa motinha sem muita tecnologia Que daí tu aprende algumas coisas, tá ligado? Tipo, eu nunca tinha tido moto com freio-tambor, por exemplo Nunca me negava ter moto com freio-tambor Aí agora na função de comprar bis, eu pensei Ah, vou ter que comprar uma moto com freio-tambor Porque bis com freio-tambor, acho que é só a EX E aí ela é muito cara, né? Não tem como Não condiz com a minha proposta pra uma bis E, cara, esses dias até rolou um papo sobre Ah, começar com moto grande, Zaz e tal E, cara, assim eu vou te dizer Eu tenho uma opinião sobre isso que é o seguinte Não acho a coisa mais errada do mundo Mas eu jamais recomendaria pra alguém Pra alguém que me perguntasse Pra começar com uma moto Seiscentas, por exemplo Eu sei que se Tu parar num grupo de pessoas que andam de moto Cara, muitos vão dizer que Ah, eu comecei com uma quatrocentos Eu comecei com uma seiscentos Tem meio que começou com mil Ok Conseguiu não se matar Conseguiu aprender a andar E isso De boa, sabe? E não acho que Não acho que seja um problema Muito grande Mas ao mesmo tempo eu acho Tipo assim, ó Eu acho que é possível o cara começar Só que assim A tua A tua A tua A tua linha de aprendizagem Ela vai ser maior, sabe? A tua Curva de aprendizagem Ela vai ser maior Por que que eu digo isso, tá? Por um lado Aprender com a moto maior Que é mais pesada e tal Mais forte É bom No sentido de Pô, tu já tá ali com tudo que dá, né? Só que Cara Os detalhes Os mínimos detalhes Quem te ensina É A moto pequena Começa aqui A moto pequena Ela aceita alguns erros Que a moto grande Ela não vai aceitar Mas assim A moto grande Ela aceita outras coisas Por exemplo Uma moto que tem um freio bom Com disco duplo e ABS Ela aceita que tu não saiba frear Que tu freia de qualquer jeito Que tu não Tu não prepare a moto pra frear Porque ela tem ali Porque ela tem ali Toda Toda tecnologia Tudo Te esperando pra fazer uma cagada Pra ela corrigir Bem como uma suspensão E tal Uma moto pequena Por exemplo No caso da bis Que eu comecei falando, né? Comecei dando exemplo da bis Isso aqui não tem ABS Isso aqui não tem freio Pra começo de conversa E o tamanho do pneu Eu não lembro agora Qual é a largura do pneu Mas é a menor possível Parece um pneuzinho de bicicleta Ele... Cara, ele não aceita Tantos erros assim, entendeu? É bem fácil de tu ir pro chão Tá? Mas não faz sentido Então ser melhor, né? A questão é o seguinte Tu começa a aprender a andar Nessas motos Tu começa a aprender a frear Porque tu sabe Que tu tem que ter um pouquinho Mais de cuidado pra frear Quando tu anda, por exemplo Na cidade Ou coisa assim Algumas coisinhas Alguns detalhes Por tudo ser mais lento A moto ser mais leve E tal As cagadinhas que tu faz Ali no início Elas ficam mais perceptíveis Numa moto que não tem nada E aí tu vai aprendendo A corrigir aquilo ali O que que acontece? Quando tu pega uma moto maior Cara Tu já tem a manha, por exemplo De se tu for parar Que é uma das coisas Que acontece muito Dos caras que caem quase parados Sabe? Aquela freada Que tu dá meio de lado Assim Que tu para a moto meio de lado E aí tu cai com ela parada Aquilo ali Geralmente o cara que andou Com uma moto pequena Algumas vezes já aconteceu E aí ele já aprendeu A resolver aquilo ali Ele já aprendeu A meio que parar a moto Ele já Na moto grande Tu vai cair Tá ligado? Não tem Na moto pequena Provavelmente tu Dependendo da maneira que tu pare Tu também vai cair Mas ela te dá Uma margem maior Pra conseguir Dar aquelas 3, 4 patinadas No chão E arrumar a moto E aí tu Processar a informação E aí numa próxima vez Tu opa Já sei que eu não posso Parar mais ou menos assim Porque Porque vai dar problema Vou cair e tal Então assim Na minha visão A moto pequena É uma escola muito melhor É uma escola E não é Eu quero que Quem estiver assistindo Entenda Que a questão aqui Não é tipo Ah o cara vai se matar Na moto grande Não Eu tô falando Dos mínimos detalhes De refinar mesmo A pilotagem na moto De conhecer a moto De entender O que tá acontecendo Numa moto sem nada Eu acho Um pouco melhor Sabe Então assim Ah o cara vai começar Numa moto Nossa velho O cara tá com um caminhão O cara precisa sair Lá na Na outra pista Meu Deus do céu O cara Assim tu vai O cara vai começar Ali com a moto E tal Ele não vai Não é O que vai dizer Se vai acontecer Um acidente Alguma coisa do tipo Não é a cilindrada Da moto Claro que influencia E eu vejo mais Cara principalmente Por causa do peso Porque quando tu aprende A pilotar a moto Cara se tu pegar Uma moto muito forte Tu vai aprender A controlar ela Na embreagem Pra ela não dar Aquele tranco Ai moto Cara Tu aprende a controlar Ela na embreagem Pra ela não dar O tranco E tu não tomar Um susto E ela correr muito Isso as vezes A galera não entende Sabe Tipo O ponto Não é A moto ser forte Esse ser o problema Eu vejo muito mais O ponto Ser a moto Ser muito mais pesada Claro Essa força Também influencia E um cara Que não sabe Não sabe Como a moto Se comporta Não sabe O que fazer Porque tem Certos comportamentos Que cara Tu consegue prever Só de ter Uma certa experiência Ele já ter andado Numa moto Entender Tipo Se tu der Uma alicatada No freio da frente Provavelmente A moto vai perder A frente Se tu der Uma alicatada Com a moto Meio curvada Se ela não perder A frente Quando ela parar Meio dobrada Meio inclinada Eu estou querendo dizer Ela vai cair no chão Tu não vai segurar Então assim A moto pequena Ela te ajuda A refinar A entender O que está acontecendo A sentir a moto A saber o que fazer Quando a moto Tem determinado Comportamento E aí Quando tu pega Uma moto grande Sim É outra coisa Tu tem que aprender Tudo do zero É totalmente diferente Mas ao mesmo tempo Essa parte De controlar A moto E saber Como é O funciona O comportamento Da moto Te ajuda Olha eu falando De entender Como o comportamento Da moto E errando Marcha na bici Mas é basicamente Isso A minha visão Assim sobre Essa questão De começar Com moto Grande ou não É mais essa Sabe É o lance De tu conseguir Refinar Mesmo E conseguir Aprender A entender Como a moto Se comporta E cara Não adianta Tem cara Que tem grana E acha Que por ter grana Ele pode Comprar Uma moto Mil Sei lá Ele pode Comprar uma moto Seiscentas Daí Ele andou Umas vezes Com as Seiscentas Bah legal Nunca Tomei Susto Vou Comprar uma Mil Cara Isso Não Significa Que o Cara Sabe Andar Que ele Domina A moto Não Significa E Isso É muito Perigoso Inclusive Sabe Então Assim Eu acho Muito Importante O cara Que tem A humildade De Entender Que ele Precisa Percorrer Os degrauzinhos Pra Aprendendo Aos pouquinhos Porque Cara Não adianta Se o cara Começa Numa Bis Por exemplo É um Mundo Aí tu Pega Sei lá Uma Ninja Trezentas Ou Até Uma Fazer Dezenta Cinquenta Vai Cara Já é Outro Mundo Diferente Aí o cara Vai E pega Uma Uma Seiscentas Velho Aí sim É Duas Vezes O mundo Totalmente Diferente Tá ligado É muito Diferente Muito Mesmo Mas Essas Escadinhas Que ele Foi Subindo Que o cara Vai Subindo Ajuda Demais A conseguir Digerir Todas As Informações Que Cada Um Dos Degraus Vão Vão Te Entregando Sabe Esse É o Ponto Mas Beleza Gurizada Lembrando Não sou Instrutor Não sou Professor De nada Só que É só A minha Opinião Sobre Esse Assunto Muitas Pessoas Têm Opiniões Diferentes E Cara Tá Tá Tudo Bem Eu Faço Do Meu Jeito Se Um Amigo Meu Me Pergunta Como Que Ele Acho Que Eu Deve Fazer Eu Dou A Minha Opinião Mas Cada Um Sabe De si Cada Um Sabe O que É Melhor Para si E Como Faz As Coisas Da Sua Vida Mas Então É Isso Rapaziada Valeu Papo E Até O Próximo Vídeo É Nóis